Salve, salve rapaziada, aqui é o Marlos Franzoli Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os bicos injetores das motos 160, 190, 250 e 300, tá? Todos esses bicos são da marca Keyrin, né? Das motos aí nacionais Honda Eu vou estar fazendo o teste de vazão desses bicos e mostrando para vocês aí as diferenças, né? Entre cada um deles Lembrando que o teste vai ser feito com a mesma pressão de bomba, certo? E vou gravar um por um aí agora para vocês verem a diferença em quantidade de líquido, né? Que cada um aí vai admitir no nosso tubo de ensaio Pessoal, agora eu vou testar o bico da 160 Mesma pressão, tá? 3 bar Vamos lá Então obtivemos Aproximadamente 12 ml Pessoal, agora eu vou testar o bico da XRE 190 Já estou com a fiação ligada Tá? Eu vou fazer esse teste com os demais bicos Lembrando que todos estão limpos, tá? De maneira igual Para a gente não houver falhas aí no nosso teste Então vamos lá Mesma pressão 3 bar Então obtivemos aí 15 16 Vamos tirar Esperar sair as bolhas Temos aí aproximadamente 16 ml 17 No bico da XRE 190 Bom galera, agora eu vou testar o bico da CB Twister Mesma pressão 3 bar Vamos ver quantos ml vamos ter aqui Vamos esperar sair as bolhas Aproximadamente 21 ml O bico da CB Twister Pessoal, agora eu vou testar o bico da CB300 Tá? Vamos ver aí a quantidade Que ele vai dar Vou utilizar a mesma pressão 3 bar Vamos ver a quantidade aí Que nós vamos ter Aproximadamente 20 ml Bom galera Estou dando continuidade aqui no vídeo É... Eu realizei o teste aí com Os bicos, né? Das motos 160 190 250 E 300 Né? Todas as motos da Honda É... Galera O resultado que obtivemos Foram esses, tá? Nos bicos das Titan Fan Bros Start 160 Nós obtivemos 20 ml Nos bicos dela No bico dela, tá? É... Lembrando que todos os bicos Que nós fizemos os testes É... São bicos originais, tá? Foram limpos E feitos as devidas manutenções Antes de fazer o teste, certo? É... No bico Da... 190 XRE190 Nós obtivemos 17 ml De líquido, tá? Então a vazão desse bico É... Todos no mesmo tempo Tá? De teste E com mesma pressão de bomba Certo? 3 bar Utilizamos no teste Então o da 190 Nos trouxe 17 ml O bico da CB Twister 250 Nos trouxe 21 ml No seu teste, tá? E o da CB 300 20 ml Então galera Levando em consideração Esse nosso teste aqui É... O bico da CB Twister Dentre esses aqui É o que mais Tem melhor vazão Então pensem Muitas vezes Antes de pôr o TBI E o bico da CB 300, né? Talvez tá optando aí Pelo bico da CB Twister Tá? Um bico bem interessante É... Se vocês observarem Todos tem praticamente O mesmo desenho O mesmo formato Tá? E muitas vezes O mesmo Número De furos Tá? Então... É... Nem sempre Aquele bico com mais furo Te dará mais vazão Tá galera? É... O que importa sempre É a vazão interna Do bico E não a quantidade De furos, tá? A quantidade de furos Aqui neste caso Ela vai só determinar O leque Então ó Nós temos esse bico aqui Né? Bem grande aí Visivelmente Perto dos demais Ó Né? Com furos Mais expressivos Mas com uma vazão Menor Menor Então é isso aí galera Esse vídeo aqui Não foi nada assim Né? Muito profundo É... Eu quero tá podendo Explicar mais pra vocês Sobre né? Injeção eletrônica Sobre os TBI As medidas Né? E qual melhor usar Mas é... Pelo menos é informativo aí E espero que ajude vocês Aí na hora que escolher O seu TBI Ou pelo menos O seu bico injetor Então é isso aí galera Agradeço a todos Pela atenção E fiquem com Deus Um abraço Marlos Franzoli Marlos